Amor, curte essa música aqui, é a nossa cara, lembrei de nós dois Toda vez que eu tento te esquecer, me lembro mais Que tudo que eu faço tem um corpo de você Que ela me mandou um slink maluco de uma música melosa E falou amor, escuta porque essa música é massa Eu pensei é mais um golpe da gostosa perigosa E falou amor, escuta porque essa música é massa Eu pensei é mais um golpe da gostosa perigosa Amor, curte essa música aqui, é a nossa cara, lembrei de nós dois Não me chama de amor que eu tô cansado desses golpes Não me manda mais link de pagode Eu vou me jogar na putaria até a morte Não me manda mais link de pagode Eu vou me jogar na putaria até a morte Vê se tu abraça o papo, senão eu vou te bloquear Para que esses papos de amor Eu não vou te amar Para que esses papos de amor não dá Tu podia ser sincera que eu seria um pouquinho Mas tu foi a mais falsa de todos meus contatinhos Pegue seu banquinho e saia de mansinho Pegue seu banquinho e saia de mansinho Pegue seu banquinho e saia de mansinho Que ela me mandou um slink maluco de uma música melosa E falou amor, escuta porque essa música é massa Eu pensei é mais um golpe da gostosa perigosa Ela falou amor, escuta porque essa música é massa Eu pensei é mais um golpe da gostosa perigosa Não me chama de amor que eu tô cansado desses golpes Não me manda mais link de pagode Eu vou me jogar na putaria até a morte Vê se tu abraça o papo, senão eu vou te bloquear Para que esses papos de amor Eu não vou te amar Para que esses papos de amor não dá Tu podia ser sincera que eu seria um pouquinho Mas tu foi a mais falsa de todos meus contatinhos Então pegue seu banquinho e saia de mansinho Pegue, pegue seu banquinho e saia de mansinho Pegue, pegue seu banquinho e saia de mansinho WS da igreja não vai cair no seu papinho Pegue, pegue seu banquinho e saia de mansinho Pegue, pegue seu banquinho e saia de mansinho O SWAT e o DG não vai cair no seu papinho Pegue, pegue seu banquinho e saia de mansinho Pegue, pegue seu banquinho e saia de mansinho